Socorro! Inimigo à vista! Todo mundo atento! Preciso de armas! Bora economizar nessa rodada! Bora juntos! Cuidado com as costas! O oponente aqui! O oponente ali em cima! Tem uma galera aqui! Tô indo pela beirada, hein? Tá suave! Me levanta aqui! O oponente quase sem vida! Parem eles! Espera! Tô chegando! Eu tô quase sem vida! Eu te dou cobertura! Estão levantando os oponentes! Cuidado com as granadas! Espalhem-se! Vou ruxar primeiro! Me deem cobertura! O oponente se aproximando! Protejam-se! O oponente avistado à distância! O oponente no ponto de retorno! Cuidado com o sniper! Espingarda por perto! Aí, minha vida tá cheia! Vamos! Corre pra safe! Pro barracão! Entra no carro! Entra no carro! Vem cá! Pro airdrop! Vamos pro local marcado! Bora achar um carro! Entra na casinha! Corre pra zona segura! Vamos nos separar! Vou pela esquerda! Eu vou pela direita! Genial! Preciso de kit médico! Preciso de munição! Vai, vai, vai! Sem pressa! Foi mal! Tem como ligar o microfone? Achei loot! Preciso de equipamento! Obrigado! Boa, parça! Boa tentativa! Bora amassar os caras! Me carrega, por favor! Relaxa, que eu tô contigo! Um acerto só! Boa! Vai com calma! Tira o pé do chão! Essa foi fácil! Hora do show! Eu te revivo! Me adiciona! Eu carrego! Fica suça! Tá na mão! Tá travando! Tenho dinheiros! Tudo limpo! Negativo! Socorro! Bora amassar geral! Tá na mão! Entendido! Por nada! Preciso de suporte! Inimigo à vista! Todos atentos! Preciso de armas! Bora economizar nessa rodada! Bora juntos! Cuidado com as costas! O oponente aqui! O oponente ali em cima! Tem uma galera aqui! Tô indo pela beirada, hein? Tá suave! Me levanta aqui! O oponente quase sem vida! Parem eles! Espera! Tô chegando! Eu tô quase sem vida! Eu te dou cobertura! Estão levantando os oponentes! Cuidado com as granadas! Espalhem-se! Vou ruxar primeiro! Me deem cobertura! O oponente se aproximando! Protejam-se! O oponente avistado à distância! O oponente no ponto de retorno! Cuidado com o sniper! Espingarda por perto! Ai, minha vida tá cheia! Vamos! Bora pra safe! Pro barracão! Entra no carro! Vem cá! Pro airdrop! Vamos pro local marcado! Bora achar um carro! Entra na casinha! Corre pra zona segura! Vamos nos separar! Vou pela esquerda! Eu vou pela direita! Boa! Preciso de kit médico! Preciso de munição! Vai, vai, vai! Paciência! Desculpa! Tem como ligar o microfone? Achei o loot! Preciso de equipamento! Obrigado! Obrigado! Boa, parça! Boa tentativa! Bora amassar os caras! Me carrega, por favor! Relaxa que eu tô contigo! Com um acerto só! Boa! Vai com calma! Tira o pé do chão! Tira o pé do chão! Ah! Essa foi fácil! Hora do show! Eu te revivo! Me adiciona! Eu carrego! Fica suça! Tá na mão! Tá travando! Tenho dinheiros! Tudo limpo! Negativo! Preciso de suporte! Hora do capa! Tá na mão! Entendido! Por nada! Entenden! Tira a tua praia